Vou buscar o amor Vou ser amor, porque levo fé Vou buscar o amor, onde estiver Vou buscar o amor, porque levo fé Amor que tem a força da explosão nuclear Que é dito pelas ruas, em canção popular Eu vou que vou, vou Nos olhos das crianças é tão fácil notar O rosto do meu povo quando te ver passar Eu vou que vou, vou Eu vou que vou, vou Vou buscar o amor, onde estiver Vou buscar o amor, onde estiver Vou buscar o amor, porque levo fé Vou buscar o amor, onde estiver Vou por ser amor, porque levo fé Amor que me foi vivo pra te olhar e sonhar Brilhar como as estrelas, o clube e a carinha Eu vou que vou, vou A vida quer paixão, meu coração quer amar Fazer da sensação algo que eu possa tocar Eu vou que vou, vou Eu vou que vou, vou Eu vou que vou, vou Vou buscar o amor, onde estiver Vou buscar o amor, onde estiver Vou por ser amor, porque levo fé Eu vou dizer Eu vou Você Obrigado.